A gente podia pegar esse elemento e fazer a subdivisão dele, né? E fazer subtração, por exemplo. Mas como a gente pegou e fez com array aqui os perfis de maneira bem interessante, eu vou deixar isso aqui de lado, né? Não vou jogar fora ainda só por garantia, vou mover então 2, deixar ele ali guardado e vamos brincar com a possibilidade de fazer um perfil aqui, tá? Então eu vou fazer, desenhar em cima desse plano aqui, poderia desenhar no chão e mover ali também, um perfil e depois a gente liga a abóboda e subtrai da abóboda daqueles perfis, ok? Então eu vou pegar um único perfil e fazer cópias dele pra gente tentar chegar numa sensação similar a essa aqui. Possibilidades aqui, fazer com uma linha mesmo. Estou fora do grupo, tá? Vou fazer um outro grupo ali. fazer com 20 centímetros e vou rotacionar isso aqui pra eu saber, né, quanto que eu tô botando de ângulo disso aqui. Vamos dizer 30 graus, 45, 45, 45 vai ser difícil de conseguir a mesma sensação, acho que uns 30 graus tá bom. 30. Ele passou um pouquinho com os 20, então depois eu vou aumentar a espessura desse perfil aqui, tá? Pra que ele fique do tamanho do, desse elemento que a gente tá fazendo. Selecionar o objeto e levar para o lado, né, copiar ele, os 3 centímetros também para o lado, né, 3 centímetros e vou fechar esse polígono aqui. E aí essa face... Dá uma altura pra ela, né, no mínimo até o topo daquele elemento. Posso subir um pouquinho mais. Então ele tá com 6,32, vamos deixar com 7 metros, tá? E aí eu tenho um elemento aqui, ok? Se eu olhar de frente, né, tem um único elemento ali. Se eu for fazer uma cópia dele, pra eu conseguir a mesma sensação, eu teria que trazer aqui, ó, uns 15 centímetros pelo menos, tá? Por que que eu tô fazendo esse cálculo? Porque eu quero uma sensação semelhante a essa foto, acho que mais até uns 20 centímetros, no qual eu tô olhando de frente pra essa fachada e eu tô vendo esse elemento inclinado e tô vendo um vão entre eles ali. Então vamos fazer cópias de 20 centímetros. E eu vou fazer o mesmo procedimento que a gente fez pros perfis de baixo, né, eu vou usar a ferramenta array. Não tem motivo de não usar a ferramenta array. Então eu vou selecionar ele aqui, botão direito, ferramenta array. Dessa vez eu quero a distância entre cópias e o número de cópias eu vou botar mais, vou chutar um número, depois eu ajusto ou deleto se for o caso. Vou botar aí 40 cópias. Melhor até mais do que menos. E a distância pro lado de 0,2. 20 centímetros. E aí ele fez ali, 40 não foi o suficiente, mas eu tô com aquela sensação que eu espero ter. Ok? Então vamos ver se eu consigo refazer esse elemento ou... Não, vou fazer outro array aqui que dá certo. Ok? Vou olhar de frente, deletar esses que saíram, né? Bom, vou lá nas minhas camadas, habilitar a minha nave novamente. E eu tenho a minha nave cruzando, né? Esses elementos. Eu tenho que selecionar todos eles e pedir pra eles se tornarem únicos, tá? Porque, como eu vou pedir pra interceptar, ele não pode cortar todos igual. Ele vai ter que fazer um corte diferente, porque cada um deles tá numa altura diferente da minha abóbora. Tá? E aí, vou fazer a minha operação boleana de novo. Selecione os sólidos para serem cortados. Ah, é que eu vou ter que fazer um por vez. Não, não. Deixa eu agrupar tudo isso aqui. G. E aí, sim. Desgraçando, cara. Eu vou desagrupar eles dentro pra que com ele fechado, ele seja um único elemento. Aí eu acho que eu só preciso fazer uma vez e não 60. ou não. Ele não deixou. Desgraçado. Assim ele dá certo. Eu poderia pegar e deletar. Só que eu vou ter que fazer 60 vezes, né? Mas vai ficar bonito. A hora que estiver pronto, vai ficar bonito pra caramba. Hora de aprender a tecla de atalho, né? Tecla de atalho CG. Aí eu vou lá. CG. Enter. CG. Eu não descobri uma maneira. Se alguém descobrir, me avisa. Eu não descobri uma coisa. Que法ê foi? Eu não sixteen. Agora, um pouco table. Fигрou a權 de atalho. Vaiừng vai, vir me domina. wiif You skype. Vocês costum. W businesses Congria. Vê vivainho. Tchau, gente. Convistaoral. Valeu. Eu minha engagements. o mundo esse trabalho todo aqui é que vocês vão ganhar habilidade vão aprender a dar um clique para selecionar vão aprender a tecla de atalho aí agora que eu terminei alguém vai lá e descobre uma ferramenta massa só um segundo jogo aí ó pessoal, aí depois que a gente fizer toda a subtração fica ali ó, show de bola representado igualzinho ou não similar e aí eu posso pegar esse elemento a nossa foto ali está dizendo que é um azul clarinho eu posso ir lá nos meus materiais né adicionar o material da biblioteca eu vou procurar uma pintura azul bebê metálica pra gente colocar ali não estou dizendo que eu vou encontrar só metallic paint vamos ver cadete blue muito forte esse? 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 não, mas esse é vidro, é glazing esse aqui é metal isso aqui é wall paint acho que eu vou botar esse steel blue aqui cadete será? mas eu vou usar esse cadete aqui aí eu vou entrar nele e dar uma mudada nele aqui né tirar um pouquinho dessa saturação sim um pouquinho mais fechado talvez acho que agora deu hein e aí aplicar esse ali dar o nosso azulzinho vamos ver essa foto aqui embaixo é branco mesmo né então vou adicionar uma pintura branca ali e aí começa a dar a forma né da igreja aí bom pessoal quem tiver adiantado aí ó deixa eu ligar o resto aqui né quem tiver adiantado e quiser pode a partir desse ponto aqui inserir a imagem da planta baixa embaixo e desenhar o que falta da planta baixa né que nós temos ali algumas distribuições espaciais aqui pode tentar desenhar esse segundo pavimento essa escada aqui acho que ainda está um pouco cedo para vocês tentarem mas o pavimento e as paredes do fundo ali é possível tá